É o último pare da reunião. Semana que vem é protetor do Turf, quarta-feira, feriado, começando às 14 horas. Chegando o Gúbio. Vamos com o Larga. Atenção. Partida para o último pare. A partida foi boa. Toma a ponta Daniel San. Tem um pescoço de vantagem. Segundo colocado, forçando a mercuração, Tanak. Com o Lodi Lorenzo na terceira posição, em quarto, o Gúbio. Em quinto, por dentro, vai correndo o recatado. Mais aberto, vai fazer a diagonal, o Hotel Bristol. Passado pela placa dos últimos 900 metros, o ponteiro é o Tanak. Tem um pescoço de vantagem para o Lodi Lorenzo, com o Gúbio forçando a terceira. Na quarta colocação, bem aberto, o Hotel Bristol. Em quinto, por dentro, o Daniel San. Placa dos 800 metros finais. Lodi Lorenzo tomou a ponta. Tira o paleta e meio cor para o Tanak, corrente em segundo. Hotel Bristol corre em terceiro. Na quarta colocação, vai melhorando, bem aberto. O Iacon, em quinto, por dentro, o Daniel San. E sexto, o Gúbio. Depois, vai correndo o recatado. Vão controlando a curva, vão entrando pela reta final. Viram na frente o Lodi Lorenzo. Lá por dentro, o Tanak. E pelo meio, o Daniel San. Os três brigam. Tanak, lá por dentro, passa a ter vantagem. A jato foi dominado pelo Daniel San. E também pelo Lodi Lorenzo, que volta de novo. O Lodi Lorenzo tem a ponta. O Daniel San insiste. O Tanak volta. O Tanak volta.